A CIDADE NO BRASIL Aqui... A CIDADE NO BRASIL É um prazer, né? Isso também é um prazer. Mas... A CIDADE NO BRASIL Não é o que você quer dizer? Isso é o que você quer dizer A CIDADE NO BRASIL É um prazer, né? O que você quer dizer? Você quer dizer isso? É isso aí. Eu não sei se você não sabe. A CIDADE NO BRASIL さあ、ついに俺たちも一国一城の主だ が、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き 一気に連合を解体するつもりがある 信長様の天下とにも近い 秀吉軍の礼石と綾香氏の力 本領発揮といこう ご視聴ありがとうございました 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 この本願寺には大量の礼石が眠っておる 働き次第ではその礼石、お主らに任せる ありがたき幸せ この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます よし おい、聞いたろ ヒデラジー、行くぞーら 来い サルめ、いつもながら厳禁な奴よ 織田にでの働き、一に聞いたぞ しかし、褒美も求めぬとは お主は何を求める? 神仏 綾香氏 礼石 そのすべてを御してこそ あまねく天地に落土をしけよ ひとたび生を受け 滅せぬもののあるべきか しかれど うぬの青き瞳には その定めに逆らう力 万里の波動を超えるが如く この信長の野望とともに 人知の果てを超えられよ おうぬの 背負えるとはな お主の背にあるものが 褒美じゃ おうぬの 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 ふぅぬの ん? なんかチクーっとしたの あんたもしょってんだな うぬの 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, é bom. Depois do que você quiser. Vá-lo! Vá-lo, eu não vou passar. Não vou deixar de me esquecer. A Mitzhine... Foi uma boa noite. Môja, eu tenho que fazer o seu destino. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Go! O diaaboutitemche! Música 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 O que é isso? É um... Muito... Não há nada... Mitsu Hide様 do corpo... O que é isso? Não é o que é isso! Ie-Azuki-Sama! Eu vou pedir a Miss Hideo-Sama! Eu vou te pedir! Ei... Você está indo realmente? O que é isso? 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 O que é isso?